Bom dia, chegamos aqui na entrada da galeria Ufide, nosso horário é às 9 horas, ainda são 8h15, a gente só pode tirar 15 minutos antes, trocar o papel que imprime pela internet pelo ticket, e a gente vai dar uma voltinha aqui na frente, que é na Praça de la Senhoria, vamos lá ver. Quando dizem que essa cidade é um museu aberto, tem razão de ser, olha aqui. A CIDADE NO BRASIL Esses são os famosos leões de Médici. Aquela primeira estátua é a homenagem à família Médici, foi quem colocou Florentia como a maior capital da arte do mundo. Onde a gente estava ontem, lá em cima. Estou aqui na frente da porta 3 da galeria Ufide, para quem faz reserva pela internet, você pode entrar sem ser na fila grande, que é na porta 1, e você entra na fila apenas 10 minutos antes para trocar o seu papel pelo ticket. Você faz a troca aqui e depois entra na galeria. E aí E aí E aí Amém. 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 E a gente anda aqui em Florença e fica pensando que em qualquer lugar deste foi o lugar onde Leonardo da Vinci fez a escultura. Em todo o quadrinho. Né? Amém. 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 Ela é meio grande, né? Para a gente entrar. Pra quem quiser vir aqui na galeria do Academia, eu comprei os ingressos pela internet. E ali é a igreja, a catedral Aqui, desse lado da Galeria dell'Academia Você retira o ingresso aqui na porta 51 Aí é só dar o comprovante Dar o ticket E esperar a hora pra entrar E a igreja, a catedral E a igreja 5 metros de altura Davi de Michelangelo A obra mais famosa do artista Junto com o Pietà, falando o Vaticano Então é impressionante Pensar que ele não está apoiado Em mais de 5 toneladas só de mármore E ele está ali Representado numa estátua de 5 metros de altura Em toneladas de mármore Davi está com a pedra na mão E o seu estilingue Para derrotar o gigante Golias Michelangelo retratou ele de uma forma magnífica Vejam só os detalhes Vejam só os detalhes Os estilingue na mão As costelas Dá pra ver as veias dos braços A pedra da mão 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 A pedra da mão